Não, eu não sou perfeito. Não, eu não sou o cara. Cometo muitos erros. E muitos desses erros são cometidos por amar. Sou um eterno aprendiz nessa vida. A vida me ensina a cada momento, a cada instante. Por isso, eu vivo intensamente minha vida e te convido a fazer o mesmo. E ver, e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, e cantar, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede, eu repito. É bonita, é bonita e é bonita. Viva intensamente sua vida. Seja feliz.